Tudo bem? Vamos voltar. Na aula passada, nós falamos muito sobre o microambiente de marketing. Então, eu dei para vocês toda a visão do que é o microambiente de marketing. Hoje nós vamos começar a falar agora, vamos começar a falar sobre o macroambiente de marketing. Vamos lá? Então, vamos fazer a apresentação nossa aqui. Como vocês sabem, eu vou estar na janelinha aí, vocês vão me ver na janelinha. Vamos lá? Então, vamos lá. Quais são as principais forças do macroambiente de uma empresa que atingem o marketing de uma empresa? Forças demográficas, forças econômicas, forças naturais, que é essa que nós estamos vivendo agora, nesse momento. Forças tecnológicas, políticas e culturais. Vamos ver como cada uma atinge? Então, vamos lá. Forças demográficas. Estudo da população humana, termos de tamanho, densidade, localização, idade, sexo, raça. Como que uma empresa pode usar os estudos demográficos para ela conseguir satisfazer seus objetivos de marketing? Fácil, tranquilo. Pensa comigo. Hipopó, fraldas. O que a hipopó faz? Fraldas para criança. Legal, ótimo. O que está acontecendo hoje no Brasil? Nós estamos achatando a nossa pirâmide de crescimento vegetativo, né? Então, poucos nascimentos, mas ao mesmo tempo, lá no topo, onde a gente é pouco velhinho, ela está expandindo. Então, nós estamos com pouco nascimento e com muitos idosos no Brasil. Se eu tenho poucos nascimentos, o meu ramo de fralda infantil está em baixa. A concorrência é grande, com poucos nascimentos, o mercado vai ficar predatório. O que eu faço, então? Eu vou investir nos velhinhos. Eu vou investir em fazer fralda para os velhinhos. Por quê? Primeiro, problemas de incontinência urinária, normais em velhinhos. Os homens, nós homens, mais ainda, se a gente perder a nossa capacidade, não, se a gente perder a nossa próstata, nós ficamos com incontinência urinária. E aí é necessário que se use a fralda. Mas não é uma fralda comum, até porque ninguém vai colocar a fralda em cima da cama, sair correndo de costas, pular, amarrar a fralda. Não vai, não é assim. O que eles estão fazendo? Fraldas adaptáveis, tipo cueca, tipo calcinha. Para que todos possam usar. Entendeu? Então, olha o que é a demografia. Eu entendo que está tendo uma modificação na pirâmide etária. E que essa modificação na pirâmide etária, eu posso usar para transformar meu negócio. Ou para descobrir estratégias de como eu posso utilizar essa pirâmide etária modificada para ter mais ganhos, para alcançar mais mercados. Beleza? Aqui algumas coisas, algumas tendências demográficas. Aqui mudança na estrutura etária, na família norte-americana, que é o livro que a gente usa como base. Aumento do nível de instrução. As pessoas estão cada vez mais instruídas. Aumento na diversidade. O segundo é o fator econômico. O que é o fator econômico? São fatores que afetam o poder de compra. Marca bem, grifa. E os padrões de gasto do consumidor. Vocês estão vendo com o Luciano, vocês vão ver com o Luciano taxa selic. O que a taxa selic importa para nós do marketing? Se eu tenho uma taxa de juros da economia, a taxa oficial de juros da economia alta, os empréstimos são altos. Para eu fazer uma compra parcelada, eu vou pagar um juro alto. Então o consumo diminui. Se eu tenho uma taxa igual eu tive hoje, que nunca antes na história do Brasil nós tivemos taxa de 3,75 ao ano, que é um juro destamanico, que todo mundo pode se aproveitar, talvez esse estimule o consumo. Porque o juro da parcela diminui, aí vocês lembram da nossa última aula presencial, o cara que vai na Casas Bahia, que compra 24 parcelas, vai pagar uma parcela menor, pagando uma parcela menor ele compra em mais volume, ele tem acesso a mais produtos. A empresa vende mais. Depende da empresa? Depende do comportamento econômico, o que a economia vai fazer, como vai ser a taxa de juros, vai liberar, vai liberar FGTS. Ah, beleza, vai liberar FGTS, que legal, vamos embora, vamos gastar. É isso que acontece. Depende da empresa? Não depende. Depende exclusivamente do fator econômico, hoje no Brasil do Ministério da Economia. Tá bom? Esse é como o fator econômico influi no padrão de gasto. Temos também o físico natural, os recursos naturais utilizados como insumos pelos profissionais de marketing ou que são afetados. Lembra de uma estratégia que eu falei na aula presencial, na nossa última aula, sobre o marketing societal? Administração de marketing societal? Pois é, o que é a administração de marketing societal? É uma administração de marketing, é um departamento de marketing dentro da empresa que se preocupa com as questões sociais, com as questões naturais. Então, tudo que está afetando essas questões afeta a empresa. Por exemplo, a Natura para de fazer teste em animais. Por quê? Porque não é legal fazer teste em animais. Então, para. Ao mesmo tempo, investe na Amazônia. Investe em comunidades ribeirinhas da Amazônia, que vão descobrindo folhas, flores, extratos, sementes, para trazer para a Natura, para que a Natura possa fabricar seus produtos. Vocês entenderam? Então, é como o físico natural ajuda e atrapalha a empresa. Quer um problema? Coronavírus. O que aconteceu? É um acontecimento físico natural que cabuca o nosso mercado. Tanto que nós estamos nessa distância hoje. Por quê? Porque o coronavírus nos suspendeu das nossas atividades. Só nós da escola? Não. Todo o comércio. Vocês estão vendo aí, na cidade de vocês, quem está em Uberaba, quem em Uberaba. Todo o comércio fechado. Olha o rombo na economia que vai dar um fator natural. A empresa controla? Não controla. Infelizmente, a empresa não controla esse fator. Por isso que nós estamos chegando nesse ponto. Por isso que nós estamos chegando nesse ponto do coronavírus de todo mundo parado. Entendeu? Então, isso é o fator físico natural. Tem também o fator tecnológico. As forças tecnológicas. Que são forças que criam novas tecnologias. Criando novas oportunidades. Ah, legal. Lembra que eu falei para vocês? Vamos voltar lá para o desejo platônico. O que eu desejo? Aquilo que eu não tenho. Ponto final. Platão é muito claro quando indica que o homem deseja aquilo que ele não tem. E para a ideia dele, a partir do momento que você tem, você não tem mais desejo sobre aquilo. E aí você vai mirar outra coisa para ter desejo que é outra que você não tem. É nisso que a tecnologia entra. Às vezes, com pequenas modificações tecnológicas, a gente consegue fazer com que as pessoas consumam cada vez mais nossos produtos. Pensa na Apple. Lembra que eu falei? Tem gente que já comprou o iPhone 11. Já pensando no 12. Ah, mas é uma pequena diferença na câmera que tem. E fizeram uma coisa em pequenininha. Mas eu tenho 12. Eu tenho o produto com aquela pequena diferença na câmera. Então, as tecnologias ajudam muito isso. E agora, falando um pouco sobre produção. A tecnologia ajuda a aumentar e baratear a produção. Se aumenta e barateia a produção, o departamento de marketing pode fazer um reposicionamento do produto, uma alteração no preço, pode pensar em atingir novos mercados, tudo isso com o auxílio da tecnologia. Mas é a empresa que controla? Não. A empresa não tem controle sobre esse tipo tecnológico. Por quê? Porque, muitas vezes, a tecnologia, no caso brasileiro, ela vem de fora, ela é importada. E nem sempre se importa o top do top da tecnologia. A gente sempre se importa o mais tranquilo, o mais baixo. Tanto que a China já está no 5G. Pensando já no 6G. E nós, aqui no Brasil, ainda estamos apanhando. E poucos de nós temos o 4G. E isso se enquadra em empresas também. Por quê? Porque a gente compra a tecnologia já defasada. O ambiente político. Leis, órgãos, grupos de pressão. Esse aí, acho que é o mais tranquilo da gente ver. Por quê? Porque ele é incontrolável mesmo. A gente vota nas pessoas. Elege as pessoas com um discurso. Chegam lá e eles mudam totalmente. Então, imagina para uma empresa. Vamos pensar ontem. O presidente publicou uma medida provisória. Vocês devem ter visto com o professor Wagner no ano passado. Ele publicou uma medida provisória. dizendo que as empresas poderiam suspender por 4 meses os contratos de trabalho. O que é isso? Você não vai ser demitido, mas eu não vou te pagar por 4 meses. Beleza? Que é o tempo que o governo acha que nós vamos ficar nessa distância que nós estamos. A ideia que o governo tem. Beleza. Quem é que vai pagar? Quem é que vai pagar esse pessoal nesse tempo que está? Então, olha. Para a empresa talvez é ótimo. Mas para o funcionário é tenebroso. É horrível. Aí depois ele voltou atrás. No voltar atrás, para o funcionário ficou ótimo. Quantas empresas não vão quebrar por não ter como pagar esse salário? Por que o governo não assume isso aí com todo o dinheiro que tem? Na Europa, suspendeu cobrança de água, suspendeu cobrança de energia, suspendeu cobrança de gás. Nos Estados Unidos suspenderam hipotecas, aluguéis. Isso é, os parcelamentos das casas foram suspensos nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos não é suspender. Ah, não, não vai pagar, continua pagando depois. Não, o governo vai bancar. Você vai ficar sem pagar e vai ficar sem pagar mesmo. Esses valores enquanto tiver epidemia. E no Brasil? Não temos nada. Por quê? Porque nós não temos controle sobre o ambiente político. Infelizmente, é um país rico, mas que a gente não tem controle sobre o ambiente político. A empresa, menos ainda, ela fica à mercê de leis, regulamentos. E sempre vai para lá, vai para cá, vem para lá, vai para cá, atrapalhando a empresa. Beleza? Também temos o ambiente cultural. O que são instituições e outras forças que afetam? Os valores, as percepções, as preferências e os comportamentos básicos de uma sociedade. Está aqui, bonitinho. Quer fazer um estrago? Faz um produto ou uma campanha de marketing falando dos negros. Faz uma campanha de marketing sexista. Faz, para você ver. É muito difícil. Nós somos de uma época, eu pelo menos sou de uma época, onde propaganda de cerveja usava mulher de biquíni, tudo para incentivar a consumir cerveja. Hoje já não pode mais. Por quê? Porque já é considerada uma propaganda machista, uma propaganda sexista. Então, olha como que as coisas vão mudando. O que é isso? Esse é o padrão cultural. A empresa controla? Não. É cada tempo, cada cultura no seu tempo, do seu modo. Por isso que eu coloquei aqui. Elas afetam os valores. Está vendo? Não é os preços. Elas afetam os valores. As percepções que nós temos, as preferências de compra e os comportamentos básicos. Então, o que a gente tem que entender? Que por mais que a gente queira controlar a cultura, ela é incontrolável. Não tem como controlar a cultura. O que eu faço? Me adapto. Adapto o meu produto, adapto a minha comunicação, adapto a minha comunicação no ponto de venda. Eu sempre faço adaptações. Essa que é a ideia do valor cultural. E como que eu posso responder a esse ambiente? Faço. Uma perspectiva, por exemplo, de administração ambiental. Empreender ações agressivas para atingir os públicos e as forças no ambiente de marketing. Quando isso for possível, lógico. Como? No público. Lobista. E eu estou colocando porque se existe, viu? O que as empresas fazem para controlar o ambiente político? Bota a gente lá dentro para cooptar políticos. Publicar em forma publicitária. Abrir processo. Prestar queixa dos concorrentes. Fazer acordo. São diversas coisas que eles podem fazer, tá? Para responder a esse ambiente de marketing. Beleza? Então, tá bom. Vamos fechar aqui para a gente se ver de novo. Eu vou colocar esse slide no classroom. O último slide, os slides para vocês lerem. Quem quiser pegar um livro, um capítulo, para ler um pouco mais. É a administração, é o ambiente mercadológico que nós estamos falando, tá bom? E no último slide vão ter a tarefa. Eu quero essa tarefa entregue até sexta-feira. Beleza? Tá jóia? Grande abraço a todos. Até mais. Tchau. 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 Tchau.